O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Foi inaugurado na última terça-feira o Laboratório de Carcinicultura do setor Palotina. O objetivo é colaborar na produção de camarões de água doce na região. Estiveram presentes na cidade de Maripá o reitor Ricardo Marcelo e a vice-reitora Graziella Bolzon para a inauguração do Laboratório de Carcinicultura do setor Palotina, na última terça-feira, dia 11. O evento fez parte da agenda de visitas da reitoria aos campi do interior. O financiamento da obra foi feito com recursos da própria Universidade, da FINEP, da Prefeitura de Maripá e de empresários locais. A gente incorpora agora oficialmente o município de Maripá também à família da Universidade dentro de todo o projeto de expansão da Universidade pertencente ao setor Palotina. O projeto original do laboratório foi feito em 2010. A cidade de Maripá doou um terreno de 55 mil metros quadrados para a Universidade. A nova estrutura pode render bons frutos ao município. E hoje tendo essa oportunidade de inaugurar esse laboratório, aguardando a presença dos acadêmicos aqui neste campo, para que a pesquisa, todo o conhecimento por parte dos professores, toda a parte de desenvolvimento na área de pós, mestrado, doutorado, traga benefícios, traga desenvolvimento econômico, social para o nosso município é fantástico. Um dos objetivos do laboratório é estudar a cultura de camarões de água doce. Os crustáceos podem ser criados em conjunto com tilápias, o que incentiva o policultivo, mais sustentável do que quando se produz uma única cultura. Estima-se que todos os anos 70 mil toneladas de tilápia sejam produzidas nessa região do estado. É uma estrutura de primeira qualidade para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. Nós trabalhamos aqui desde a graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado. E a partir de agora nós vamos ter uma estrutura de primeiro mundo para a realização dos experimentos. E isso aí vai fazer uma grande diferença para a qualidade dos trabalhos que nós fazemos aqui. A vice-reitora da universidade ressalta a participação da comunidade local para que o projeto fosse viabilizado. Não só a relação da universidade com os pesquisadores, a prefeitura, a FINEP, mas também com a comunidade aqui de Maripá, de Palotina, dos prefeitos, da parte política e principalmente também dos empresários que ajudaram a complementar. O laboratório é fruto de uma parceria que envolve as universidades federais do Rio Grande do Norte, de Alagoas, do Recôncavo da Bahia e a Universidade Estadual Paulista. A unidade será utilizada principalmente por estudantes e pesquisadores do curso de Engenharia de Aquicultura e de outros cursos, inclusive de Curitiba. Parte do investimento no projeto veio da FINEP, financiadora de estudos e projetos. Então para nós é uma grande satisfação, um grande orgulho e uma grande tranquilidade apoiar os projetos da Federal do Paraná, que são importantes não apenas para o estado do Paraná, mas para a região sul do Brasil e para o país como um todo. O novo laboratório tem uma importância direta na aprovação de novos projetos. Com a nova unidade, a UFPR torna-se mais atrativa e tem mais possibilidades de engariar fundos de pesquisa, seja de empresas ou do governo. Para o diretor do setor, Palotina, a nova obra demonstra a expansão do Oeste do Paraná. A gente teve a intenção não só de aumentar os cursos de Palotina, que foi o que a gente conseguiu com a segunda etapa do REUNE, mas levar parte da Universidade Federal para a região oeste. E nada mais justo do que ter trazido a Maripá, que é a capital do peixe, hoje reconhecida nacionalmente como uma das maiores produtoras, e cada tijolo aqui vende em alguma parte, seja do poder público, da comunidade, da Universidade. É um projeto extremamente enraizado e acho que esse é o nosso diferencial e faz com que a expansão aqui no Oeste do Paraná seja cada vez maior e hoje se concretiza mais uma etapa. E bom, também durante a viagem da comitiva na região, a UFPR firmou um acordo com o Hospital Rondon, no oeste do estado, para ampliar a área de atuação do curso de Medicina de Toledo. A UFPR e o Hospital de Marechal Cândido Rondon assinaram um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de atividades teórico-práticas ligadas ao curso de Medicina do Campus Toledo. A cidade de Marechal Cândido Rondon fica a 42 quilômetros de Toledo, no oeste do Paraná, e possui 52 mil habitantes. A iniciativa vai permitir que tanto o curso quanto a população da cidade sejam beneficiados. É, portanto, o reconhecimento da dedicação e do trabalho dos nossos colaboradores que procuram sempre manter alta qualidade no que nós fazemos. O acordo não prevê gastos por parte da universidade. Os estudantes irão se integrar à rotina do hospital, permitindo o aprendizado mútuo. Para o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, o acordo representa avanços na expansão da universidade na comunidade. É mais um reconhecimento que nós temos que fazer para o fato de que a presença da universidade aqui é muito bem-vinda. Nós nos sentimos sempre muito bem-vindos. Nós somos acolhidos, de fato, por essa comunidade e essa é uma nova demonstração disso tudo. A Universidade Federal do Paraná acredito que deve prestar todo o reconhecimento ao Hospital Rondon por esse acordo de colaboração técnica que estamos fazendo agora e que vai ser tão importante para os nossos alunos de medicina. Então, hoje, por exemplo, nós temos alunos em unidades de saúde, alunos na unidade de pronto atendimento, na UPA, ambulatório de especialidades, em escolas de ensino fundamental com projetos de educação e saúde. E esse convênio, esse acordo de cooperação técnica com o Hospital Rondon, vem somar a esse cenário de ensino, agora dentro de um contexto hospitalar, onde os alunos poderão ir com os professores, atender, entrevistar, examinar os pacientes, desenvolver raciocínio clínico e, provavelmente, nos próximos semestres, a partir do ano que vem, até frequentar outras unidades do hospital, além das enfermarias. O curso de medicina em Toledo começou as suas atividades em 2016 e possui uma grade curricular diferenciada, com metodologias ativas e ampla participação dos estudantes junto à comunidade. E a reitoria da UFPR promove, nesta segunda-feira, dia 17, uma audiência pública para debater o tema da jornada de 30 horas na Universidade, a nova instrução normativa do Ministério do Planejamento e a portaria da UFPR, que regula a flexibilização da jornada de trabalho. A ideia é informar e também orientar os servidores a respeito desses temas e salientar o caráter de urgência para a vigência da portaria na Universidade. A audiência é aberta a todos os servidores, entidades e de classe, e também a comunidade externa, e acontece a partir das 10 horas da manhã no Auditório do CEPT, que fica na Rua Doutor Alcides Vieira Arco Verde, nº 12.225, no bairro Jardim das Américas. O Campos Rebouças da UFPR recebeu a segunda edição do Seminário de Educação em Direitos Humanos, que trouxe a importância do debate e da resistência pela diversidade e cultura de paz. Um ato de defesa em prol da inclusão e da tolerância. Foi assim que o segundo Seminário de Educação em Direitos Humanos tomou forma no Campos Rebouças. A busca por ações de resistência nasce dos melhores e também dos piores exemplos. Essa semana tem duas importâncias. A primeira é a comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também tem um ato positivo, mas tem um lado negativo dessa semana, porque também no dia 13 de dezembro fazem 50 anos do AI-5, que acabou com os direitos humanos no Brasil. Celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos é dar voz ao pacto universitário que leva o seu nome. E a adesão aqui no Paraná é para lá de positiva. O estado do Paraná foi o estado onde ocorreu a maior adesão, tanto em quantidade, mas também no engajamento das instituições universitárias, tanto públicas quanto privadas, como várias universidades federais e estaduais que estão presentes aqui hoje no nosso evento, representando essa adesão, mas também as instituições particulares e apoiadoras, como a Secretaria de Estado da Educação, o Ministério Público Paraná e a Secretaria de Justiça. Para o Ministério da Educação, a expectativa é de que a temática dos direitos humanos seja ainda mais aprofundada. Com mais linhas de estudos, de pesquisa, de extensão, com o apoio da gestão superior, porque o pacto trabalha em cinco eixos, ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência. Convivência essa que age como promoção dos direitos humanos. O professor Josafá você já viu por aqui. Só faltou mesmo ele falar sobre o projeto Aprendendo a Conviver, formando professores. Por meio desse projeto a gente já envolveu mais de 100 escolas, algumas centenas de educadores. Agora, no segundo semestre de 2018, a gente foi para todo o interior do Paraná, 32 núcleos e 32 municípios do interior paranaense envolvidos no nosso projeto. O caminho em direção à cidadania e à igualdade social no país ainda é muito longo. Então a gente tem um percurso importante, significativo, que a gente está comemorando desses 70 anos e, ao mesmo tempo, desafios gigantescos para os próximos anos para construir regimes de igualdade no nosso país e no mundo. Mas não custa nada ter sempre uma palavra de esperança. A nossa universidade, como a nossa madre, ela sempre nos está indicando os caminhos por onde está indo a humanidade, com muito mais amor, misericórdia e tolerância. E acontece nesta sexta-feira o lançamento de mais uma edição do caderno de ensaios Tom, publicado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a Proec. A oitava edição se chama Música de Concerto e Contemporaneidade no Brasil, Criação, Reflexão e Inserção. E aborda as diversas fases da difusão, as diversas faces, aliás, dessa difusão entre estilo de música, que é principalmente ligada ao erudito. A curadoria desse volume foi feita pelo diretor artístico da Orquestra Filarmônica da UFPR, Harry Crow, que em 2018 recebe homenagens, já que completa 60 anos de idade. O lançamento será na sala da orquestra, no terceiro andar do Prédio Histórico, na Praça Santos Andrade, a partir das 7 horas da noite. Haverá apresentação musical e a entrada é franca. E agora, na nossa agenda cultural, você fica por dentro dos melhores eventos que vão rolar em Curitiba. Confira! O Natal Vegã Curitiba acontece neste sábado e domingo no Memorial da Cidade. A feira temática, organizada pelo Mundo Vegano, trará ao público diversas opções de doces e salgados recheados. Haverá também opções de kits para presentes e ingredientes naturais para a ceia de Natal. Além da gastronomia, os visitantes terão uma ampla variedade de produtos conscientes, artesanais e locais. Até os pets terão rações, biscoitos e ossinhos veganos para o Natal. A feira funciona das 9 às 18 horas e a entrada é gratuita. Neste final de semana, o Museu Oscar Niemeyer recebe a sétima edição especial do Manu. Com assinatura do designer Takashi Matsuda, 140 marcas autorais de moda, design, alimentos e cosméticos naturais vão contar com a presença de muita música, gastronomia e atividades para crianças. Uma ótima opção para programar as suas compras de Natal sem estresse, além de presentear os entes queridos com muita originalidade. O Manu acontece neste sábado e domingo, das 10 às 20 horas. Maiores informações você encontra na página do evento no Facebook. E para quem gosta de boa música, o Curitiba Jazz Festival traz grandes nomes do cenário nacional e internacional neste final de semana. A Praça do Atlético será o palco de atrações como o Júlio Aborba Quinteto e o Bananeira Brass Band. A feira gastronômica do evento reúne 15 opções para os mais variados gostos. Um bazar de economia criativa fará a alegria dos visitantes que procuram produtos originais para celebrar as festas de final de ano. O Curitiba Jazz Festival acontece neste sábado e domingo, das 10 às 22 horas. E a entrada é gratuita. Essa edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e também nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho